Oi gente, de manhã cedinho por aqui, acabei de acordar. Hoje tem jogo do Brasil, Brasil, vai Brasil! Ó, penteando o cabelinho devagarzinho, como eu já ensinei pra vocês, começa a pentear as pontinhas pra não arrebentar o seu cabelo. Vou passar um olhinho, um olhinho não, um olhinho eu vou passar também, um creminho de vitamina C. E agora eu vou passar o meu óleo finalizador, que falaram pra mim usar três vezes ao dia. Eu acabo usando duas, eu acho que eu passo de manhã e meio-dia, de noite eu não passo. Às vezes, quando eu lembro, aí eu passo, mas, né? Olha como já baixa o cabelo, ó. Olha, um lado pro outro. Aqui parece meio molhadinho por causa do óleo, mas daqui a pouquinho já fica normal. Fica bem bonito. Vou tomar um cafezinho da manhã super rápido. Vou tomar um nescauzinho hoje. Nescau eu tomo uma vez ou outra só. Gente, esse pãozinho, quem é de São João Batista? Da padaria Michel, é o pão de leite. Tudo de bom. É sério, vão lá comprar um pãozinho. Padaria Michel, é panificadora, na verdade. Ele já vem cortadinho, é porque como por causa da enchente, a máquina que fatia pão, eles tiveram que mandar pra arrumar. Mas ela disse que acho que hoje já vai tá pronto, então ele vai vir fatiadinho. Eu pedi inteiro mesmo, pra vocês verem como eu gosto. Não importava se tava fatiado ou não. E vocês acreditam que ela passa lá no meu serviço de vez em quando e deixa um pãozinho desse pra mim de presente? Olha que amiga querida. Faz uma surpresa com um pãozinho delicioso desse pra mim. Eu amo ela e quero que vocês coloquem o pãozinho dela, gente. Vamos lá comprar um pãozinho na panificadora Michel. Quem é de São João Batista? Margarina não é muito saudável, né? Mas uma vez ou outra que esse pãozinho merece. Ó, gente, já tô aqui no meu serviço. E deixa eu mostrar pra vocês aquela árvore de Natal que foi montada ali com os laços que eu e eu aí fizemos, que eu gravei aqui pra vocês já, né? Deixa eu mostrar como é que ficaram os laços na árvore. Ó, é aqui que eu trabalho. Deixa eu já mostrar pra vocês todos os detalhes. Olha que lindinho que ficou esse pinheirinho aqui em cima. Olha que lindinho isso aqui. Bem borro chique. Tem uma ruizinha dentro, um piscão. E olha isso, gente. Olha que espetáculo de árvore. É sério, outro nível, né? Olha que perfeição. Olha que perfeição. Ó, sabe aquelas bolinhas que eu tô fazendo em casa? Lógico que aqui é perfeita, que foi comprada, né? Mas foi R$68,00 três bolas dessa. E eu peguei e fiz em casa. Essa aqui é uma linha de cada cor. As minhas eu faço um tanto de cada cor, que assim vai dar muito trabalho. Mas olha que coisa linda, bem borro chique. E olha esse laço que eu fiz. Ai, que lindo. Olha que lindo que ficou, gente, os laços. O que vocês acharam? Olha esses enfeites, que coisa mais linda. Olha essa bola. Olha isso, coisa de outro mundo, né? R$68,00 três também, eu acho. Olha essas flores. Essa árvore ficou demais. Muito linda. R$68,00 três também, eu acho que a gente vai fazer isso. E aí, o que vocês acharam da árvore? Comentem aqui embaixo, quero saber se vocês gostaram. Ih, o que acharam do meu laço, hein? Que linda. Gente, é sério, eu tô apaixonada por essa árvore. Eu acho que é a árvore mais linda que eu já vi. E não é porque tá aqui no meu serviço, né? Mas é sério. Muito perfeita. Muito perfeita, muito bom gosto, maravilhosa. A dificuldade tá sendo eu lembrar de passar protetor solar. Em casa, aquele vitamina C que eu passei aqui e mostrei pra vocês, ela ainda tem um pouquinho de protetor, mas é baixo, né? Aqui em cima eu já passei. E eu preciso muito, porque vocês estão vendo, né? Minha cara é meio manchada. Preciso fazer aquele espiguel. Nossa, ano passado eu fiz, foi muito bom. Só que tudo é dinheiro, né, gente? Mas uma hora, quando der, eu vou fazer. Pra ver se eu tiro um pouco dessas manchas. Pegue claro, é complicado, né? Eu tenho que tá passando protetor todo dia, mas eu não lembro de passar, né? Quem é que lembra? É difícil. Se você lembra de passar protetor todo dia, você tá de parabéns. Eu uso esse aqui, já falei várias vezes, mas como chegou bastante gente nova aqui no canal, eu vou falar de novo. Gente, esse protetor solar aqui, ó, da La Roche. Antioleosidade é perfeito, tá? Perfeito! Tipo assim, nota 10, com certeza. E fica super sequinho na pele. Eu usava outro daquela neutrogema, acho que é assim que pronuncia, não sei como é que pronuncia. E ficava bem mais oleoso, tá? Esse aqui fica ótimo. E a minha irmã comprou agora a fator 80, tá? Eu não sabia que tinha. Nunca tinha visto. Próximo eu vou comprar 80, se eu achar. Ela pagou 85 reais. Achei que ela pagou barato, porque eu pago 80 nesse 70 aqui. É meio carinho, mas ai que supera pena, tá? Fica muito sequinha a pele. Parece que a pele fica um pouquinho mais branquinha, já até ajuda pra desconder um pouco essas manchas. Ai, maravilhoso. Gente, olha isso aqui que legal. É um quadrado que aumenta o tamanho. Ó, estão vendo o tamanho que tá aparecendo? Mas é um celular que tá ali, ó. Legal, né? E até os nomes que ele colocou pra aquecimento chamaram... Não foi dessa vez o Hexa. Vamos esperar mais 4 anos. A Copa devia ser de 2 em 2 anos, né? 4 é muito tempo, tá louco. Ai, foi tão gostosinho o clima de Copa. E agora já era. A gente tá indo ali no nosso pastor da nossa igreja, que ele conseguiu um fogão e uma geladeira. Pra pessoal lá da kitnet do meu pai, que perdeu tudo. Então, a gente tá bem feliz. Fogão, uma mulher que ia dar, eu acho que ela já foi levar hoje à tarde. A gente vai ali pegar a geladeira e levar pra eles. E aí Gente, entregamos lá. Ficaram bem felizes. E agora lá, parece que só falta uma geladeira que a moça não tá ligando. Ou consertar, né? Não sei, acho que ela vai ver ainda. Então, quer dizer que eles já conseguiram bastante coisa. O povo tá ajudando bastante. A gente tá bem feliz e animado quanto a isso. E agora, se já não bastasse tudo da cidade, nossa tristeza aqui. Ainda minha cachorrinha ficou doente. Ah, é só uma cachorra. Mas pra mim, a gente é muito apegada nela. Muito mesmo. A gente não tem filhos ainda. Então, nossa atençãozinha toda da cachorrinha, né? E agora ela tá doente. Então, a gente já tá tentando descobrir o que é. Mas daí, ó, não volta o ônibus. Não sobe pra cima. Isso que tamo dando remédio. Então, a gente tá bem preocupado. Já chorei. Eu sei que é só um cachorro, mas eu amo muito ela e... Então, ainda tô... Era pra eu estar mais feliz. Começando a ficar bem. Agora é isso. Mas vamos levando e espero que ela fique bem. Mas é isso, as novidades. Ai, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Já vou me despedir de vocês aqui. Se inscrevam no meu canal pra vocês me ajudarem. Deixa aquele like que me ajuda muito. Se começar a aparecer anúncio aí pra vocês, assistam, se possível, um pedacinho do anúncio. Eu sei que é chato, mas ajuda. E... É isso, gente. Até amanhã. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.